Então fiquem atentos, daqui a pouquinho nesse programa está a luta aí, Aldo Motoy e Jazz TV. Agora vamos ao galo do nosso Bob Léo, olha ele aí, aí está o One, Two, Three, Kid, o garoto. Ele é um fantástico estilista na luta livre e das artes marciais. Só não o reconhecido pelo nosso Bob Léo por causa da dor de cotovelo que ele tem por ele. De qualquer maneira, está aí para você, meu amiguinho, minha amiguinha, em todo o Brasil, que sabe, que curte esse grande ato da WWF. Super Cat, era a manchete, a grande jogada. A grande jogada é alugar um carro na Clim Car, onde é sempre fácil e agradável. Ligue 0800, 151500, em todo o Brasil. Olha lá, Bob Léo, olha lá, Bob Léo. Está lá o quê, rapaz? Preste atenção, uma grande luta seria o Antutri Kid e o Bob Jura, é isso? Olha só. Olha lá, Darius, ele não está lutando com ninguém, rapaz. Ele ganha por causa disso. Aí está o Mike Conant, vamos dizer que está lá o Mike Conant. Que é isso, rapaz? E ele já levou... Ele não é nem lutador. E ele já levou... Eu não vou falar nada para você, sabe por quê? Porque você vai defender com índios e ganhos. Eu não quero... Acontece o seguinte, não está lutando com ninguém. Você tem alguma coisa contra o outro? Não, nem a favor também. Vamos ver ali, se ele for para a pede de viagem, ele passa a ser seu ídolo. Agora, como ele não é da sua corporação, aí você acha que ele não é isso aí. Bora, ora, ora. Vou falar uma coisa. Na nossa corporação, só monstros consagrados da luta livre. Não, isso aí, seu moleque. Ah, eu vi. Olha o tamanho dele. Você tem tamanho de lutador? Olha só como ele passa, como ele é rápido. Olha só que lindo. Que lindo, que lindo. Que traços fantásticos. É um estilista da luta livre. É, tem obrigação, pesa 10 quilos. Tem obrigação de fazer isso aí. Tinha que correr em cima das cordas, assim. Olha lá, olha lá. Vai ter, você vai ter muita dor de cotovelo ainda aqui. O adversário dele não tem, não tem nem sequência. Bateu agora forte ali, bateu agora forte ali o Mike Connick. O Mike é muito fraquinho, olha. Ele pegou, passou, levou um toco, foi para o Tablado. Usa corda, olha. Vai usar corda e vai esconder. Olha só. Este golpe é... É fatal. É dele. É fatal, realmente. É uma. Um trafis de costa. Voador, olha o que ele faz. É muito bonito. Realmente. Ah, agora. Me dá o meu doce. Não, senhor, com 10 quilos, tem obrigação. Olha o fechamento que ele faz. Ele faz o fechamento numa ponte. Realmente foi lindo, deitou e rolou. Claro, mas não tocou ninguém. Uma ponte fantástica demonstrando a grande categoria que ele tem. O anjo de Guidi, o garoto, para a alegria, a alegria da partida. Alegria da partida. O anjo de Guidi, o garoto, para a alegria, 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 a